Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar sobre a série de The Witcher, exato, que estreou hoje, às 5 da manhã, sim. Mas pra falar também, é claro, da live que ocorreu lá no YouTube, aqui no YouTube, né, no canal da Netflix, que foi muito interessante. Tivemos diversos criadores de conteúdos envolvidos, inclusive o meu grande amigo Vitor Colucci do canal Universo Paralelo. Fiquei muito feliz de ver o Colucci lá, até pelo fato dele estar representando uma classe que é, que são, né, os verdadeiros fãs de The Witcher. Que não são as pessoas que estão conhecendo a série agora. Não que tenha algum preconceito para com as pessoas que estejam conhecendo o universo The Witcher somente agora. Nada a ver. Mas foi muito legal, muito importante ter uma pessoa como o Colucci lá para mostrar, para exemplificar, para falar a respeito. Para até mesmo, em determinados momentos, ajudar com dúvidas, com dar um ponto de direção. Foi isso que a gente viu. Mas uma coisa que a gente também percebeu foi que a Netflix, de certa maneira, creio eu, tenha orientado os participantes a não comentarem sobre os jogos. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo. A série da Netflix não é para os fãs da franquia de jogos The Witcher da CD Projekt. Existe um distanciamento? Existe uma vontade de que duas coisas não sejam envolvidas? Vamos falar a respeito? Vamos falar por que eu achei isso e também outros amigos? E vamos, claro, comentar sobre o tema aqui com vocês. Então, caso você queira saber do que eu estou falando, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, posto para ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Bom, meus amigos, assim como eu disse, foi uma grandiosa live. A gente teve muitos criadores de conteúdo de renome lá. Tivemos o Colucci, como eu disse, o Universo Paralelo, que para mim é difícil ter alguém no Brasil que saiba mais de The Witcher do que o Colucci. O Colucci tem mais de mil vídeos de The Witcher, como muita gente ali disse. Cara, o cara tem mais vídeos que eu tenho no YouTube inteiro e ele tem só de The Witcher. O cara tem mais de mil vídeos de The Witcher. A gente teve ali Jovem Nerd e Azaghal, como eu já disse, para mim representa muito na história da cultura geek no Brasil, que eu acho excelente também. Tivemos parte do pessoal do Omelete, o que eu achei muito legal. Rolandinho e o Bruno Bock, que estão pipocando. Excelente! Dois expoentes maiores quando se vai falar sobre a nobre arte, sobre o cinema. Quando vai se falar a respeito do que seria também esse Universo Geek, mas de maneira mais tranquila, mais leve, mais serena, mais divertida. Tivemos o Selbit, que até surpreendeu, sabia bastante do Universo de The Witcher. Então, muito bacana. Tivemos os dubladores de The Witcher lá nessa série, que foi justamente o Guilherme Briggs e a menina que dublou a Jennifer, eu esqueci o nome dela aqui agora, mas também gostei bastante do que ela falou ali. E não poderíamos esquecer da Carol Moreira, que eu acho que é um grande expoente de comentarista de séries. Ela que fez um trabalho brilhante, um trabalho fenomenal junto da Mikannn a respeito de Game of Thrones. Agora parece que também vai estar envolvida com The Witcher. Mas aí tu vira pra mim e fala assim, que legal, cara. Tu resumiu quem eram as pessoas que estavam aí, como cada um se portou, como foi o diálogo ali. Mas o que tem a ver o fato de que a série da Netflix talvez não seja para os fãs dos jogos? Por que tu tá falando isso? Uma coisa que eu percebi, e caso tenha assistido a live inteira, foi que os jogos não foram comentados. Salvo um pequeno momento onde a dubladora da Jennifer fala que zerou os três jogos, mas eles não foram comentados. Nem o Colucci, nem ninguém, nem nenhuma pessoa que estava ali chegou e falou Ah, é por causa disso aqui dos jogos, ah, por causa disso aqui dos jogos, ah, por causa disso aqui. Parece que os jogos foram totalmente deixados de lado. Parece que não se pôde comentar a respeito disso. E o porquê seria assim? Bem, a gente sabe muito bem que os jogos, eles não são canônicos. Eles têm sim elementos do cânone, eles bebem da fonte, mas eles são algo totalmente criados pela CD Projekt Red. Eles têm liberdade criativa. Quando eles adquirem a obra do Sapão, eles decidem não trazer o universo 100% oficial. Eles preferem, vamos pegar tudo que o Sapão já fez, vamos ser fiéis sim ao que ele fez, não vamos mudar, não vamos estragar, não vamos criar loucuras, mas não iremos reaproveitar o material já feito. Então eles utilizam da premissa e criam todo um universo, não universo não, né, criam toda uma narrativa baseada no que o Sapão escreveu. A Netflix, ela já vai utilizar sim, os contos vai utilizar sim dos livros, claro, com uma liberdade criativa também, onde, por exemplo, eles vão contar a história da Yennefer logo de cara, para que a gente tenha mais ligação com essa personagem, que é uma personagem muito poderosa, uma personagem muito forte, uma personagem muito querida, um símbolo feminino muito grande, então eles vão contar essa história logo de cara, para que a gente não tenha, pá, Yennefer jogada na nossa cara, para que a gente literalmente possa conhecer um pouco mais do personagem. Então eles pegam um conto que está lá nos últimos livros, no penúltimo ou no último, e pega... não, no penúltimo ou não, no antepenúltimo, perdão. Pega um conto que está lá nos últimos livros, e traz para a história desde o começo. Porém, eles vão sim contar as histórias que a gente tem logo quando a gente pega os primeiros livros de The Witcher, pega os primeiros contos, e isso seria o que a Netflix vai contar. Mas aí, muita gente pode perguntar, mas, cara, eu conheci The Witcher por causa dos jogos. Hoje eu sou fã, li até os livros, mas eu conheci The Witcher por causa dos jogos. A Netflix, então, ela está cagando para os fãs dos jogos? Bem, não é que a Netflix está cagando, mas a Netflix tem sim que se separar. Talvez até por questão contratual, a gente não sabe, mas a Netflix tem sim que se separar. Porque os livros contam algo muito particular, que se passa em uma era diferente, que se passa em uma época diferente. Já os jogos, eles seriam uma continuação, uma reimaginação do que acontece com o Geralt após o fim dos livros. Então, a Netflix, ela tem sim que tomar muito cuidado, pois caso ela deixe, pois caso ela sem querer faça referência, e caso ela deixasse as pessoas ficarem falando muito dos jogos, ela poderia até mesmo fazer uma propaganda enganosa. E essa pessoa que pegasse lá, visse essa propaganda enganosa, pensasse que fosse ter um monte de referência dos jogos, e na hora que visse e realmente não tivesse, essa pessoa poderia ficar puta. Essa pessoa poderia ficar nervosa. Essa pessoa poderia ficar triste. É isso que meio que foi fomentado para mim. É isso que meio que eu percebi quando eu assisti aquela live, e vi que realmente não existia comentário sobre os jogos, ninguém comentou. A gente tinha aí vários gamers, aí Jovem Nerd é gamer, a gente tinha o próprio Cellbit, o Colute, a galera do Allblue também estava lá, que eu esqueci de comentar. Tinham várias pessoas que jogam videogame cotidianamente, até o próprio Rolandinho, direto estão jogando videogame, mas que não vamos comentar de The Witcher 3. The Witcher 3, The Witcher 2, The Witcher 1, não será comentado aqui. Seja para não criar falsas expectativas, ou seja, como... vamos falar assim, como uma separação quase que física. quase que física. O universo de The Witcher da CD Projekt dos games é um, o universo de The Witcher da Netflix e dos livros é outro. Entende? Eles foram claros com isso. Eles quiseram deixar bem claro que não iremos comentar, e vocês também não verão o que vocês tiveram a experiência de ver nos games. Muita gente estava assim animada, pensando que poderia ver alguma coisa ou outra, mesmo já sendo claro desde o começo, que não teria nada baseado nos games. Muita gente ficou meio que esperançoso, justamente porque a gente tinha algumas cenas, algum fan service, a cena famosa, a cena da banheira, muita coisa. Mas, mas, é isso. A gente vai ficar no fan service, a gente vai ficar em pequenas demonstrações, que só o fã, só o verdadeiro player, aquele que jogou, aquele que experimentou, aquele que passou várias horas, jogou uma, duas vezes, fez aquele NG+, só aquele cara que realmente estava ali, ele vai conseguir perceber, e ele vai conseguir pegar aquelas pequenas migalhas deixadas por ali. Algo, um exposed, pá, na sua cara, pá, não vai ter. Isso é claro, isso pra mim já era claro. Agora, a pergunta, então a série da Netflix não é para um fã dos jogos da série de The Witcher, da CD Projekt Red? Não quer dizer isso, meus amigos. Ele é só um, uma barreira, onde agora a gente vai conhecer o universo canônico de The Witcher, pra quem ainda não assistiu, pra quem ainda nunca viu nada, pra quem ainda nunca leu, é uma, existe uma barreira, onde, saiba que, games são uma coisa, e série é outra. se você é fã dos games, seja bem-vindo, mas venha com a mente aberta, como se nunca tivesse visto, talvez, nada, então que saiba só um pouquinho. Não, não, queira, não venha, nos obrigar, a ter, referências, claras, ao game, aos games. Mesmo que tenha, mas que não, não queira que os contos que você jogou no game, sejam agora refletidos, na série. Para mim, é isso que fica explícito. A Netflix, ela está de portas abertas, para a galera que gosta dos livros, para a galera que gosta da série, para a galera que gosta dos games, para a galera que é apaixonada pelo universo. Ela está de portas abertas, mas, ela, claro, faz uma, clara, separação, como eu disse, quase que física, para que você, não, se sinta, é, enganado, para que você não se sinta, é, subtraído, não é essa palavra que eu queria utilizar, mas que você não se sinta, literalmente, enganado, essa seria a palavra, para que você não vá lá com um sentimento, e depois tenha outro. Essa live, é quase que uma amostra do que vocês vão ter, com uma galera muito interessante, comentando. Caso eles ficassem comentando, a todo momento, dos games, bom, a gente sabe que, muita gente iria, para a série com aquele sentimento, vamos lá que a gente tem que assistir, os games, vamos assistir os games, vamos assistir os games, e não, vocês vão assistir, a série, que conta a história dos livros, entenderam? Bom, meus amigos, seria só isso mesmo, espero que vocês tenham curtido o vídeo, caso tenha curtido, não se esquece do seu like, se você ainda é inscrito no canal, posto, não esquece de se inscrever, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não vai curtir para ninguém, então, falou, todo a gangue, aquele abraço, e foi! E aí eu ouviu histórias de seu tipo, você é um mutante, criado por magia, roando o continente, nós não queremos seu tipo aqui, hunting monstros, for a price, eu pensava que você tenha fangas, ou horns, ou algo, ou algo, ou algo, eu tive que eles desceram, desceram, as pessoas chamam você, um monstro, também, por que não, matá-los? Porque eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou. Todos nossos escolhos, nos destinos, nos próximos. Se ele está lá, ainda há esperança. Eu tenho que encontrar, Geralt de Privia. Não me enganxeram. Eles dizem que as pessoas não sentem emoções humanas. O que você acredita? O mal é o mal. O mal é o mal. O mal é o maior. O mal é o mal. É tudo o mesmo. Princesse Cirilla. É a sua destino. Eu não consigo proteger ela. Se você desmissar ela, Geralt! Você vai enxerar verdadeira calamidade nos todos. Eu vou tomar essa chance. O mal é o mal. Fui joiro. Eu vou pegar a empresa.